Mequia, Mequia, família, daqui falo o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Laurinda Cardoso encurralada por quatro juízes para explicar sobre a oferta de 100 milhões de guanza oferecido pelo MPLAR. Guilhermina Prata conspurca acorda-os do Tribunal Constitucional. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai julgar você, manique. E aí, família, a segunda escrava aqui, o site Clube Kappa, é isto mesmo. Laurinda Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional, encurralada, ou melhor, colocada no Cafriki, ou bem dizer, encostada na parede por quatro juízes para explicar sobre a oferta de 100 milhões de guanza vindo do partido do regime. Está entendendo, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e partilhar o vídeo. Ok, família? Então, sem mais bobo, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, a presidente do Tribunal Constitucional, de nome Laurinda Jacinto Prazer Cardoso, reuniu-se na semana passada, a porta fechada no seu gabinete, com um grupo de juízes jubilados que contactaram para abordagem de regalias a quem tem direito e outros pendentes. Na condição de jubilados, ou melhor, reformados, os juízes do Tribunal Constitucional encontram-se na reserva, porém, à disposição da instituição, beneficiando das mesmas regalias a que os seus colegas no ativo têm direito. Antes das eleições de 24 de agosto, cada juiz do Tribunal Constitucional terá beneficiado a quantia de 100 milhões de Kwanza, canalizado por uma empresa privada e um anel de ouro para cada um que foram entregues por altos funcionários da estatal em Guiama, vindo do MPLA. De acordo com apurações, os juízes jubilados que gozam dos mesmos direitos tomaram nota do sucedido pelo que decidiram contactar o presidente ou a presidente do Tribunal Constitucional para esclarecimentos, visto que têm observado atraso de regalias, como é o caso de novas viaturas e o não recebimento das casas no projeto Boa Vida, a semelhança dos juízes num ato. São desconhecidos os conteúdos das conclusões da referida reunião mantida recentemente com Laurinda Cardoso. Tomaram parte desta recente reunião os seguintes juízes jubilados. Carlos Magalhães, Imaculada da Conceição Melo, Antônio Carlos Pinto Caetano de Souza e Américo Maria de Moraes Garcia. O Tribunal Constitucional é considerado a joia da coroa do regime, por ser o órgão que, em períodos eleitorais, valida os resultados das eleições. O Tribunal Constitucional é denominado por juízes provenientes, oriundo e indicados pelo MPLA, pelo que tem o histórico de tomar decisões favoráveis ao partido no poder. E também em épocas de eleições que são acarinhados pelo regime por via de regalias de origem desconhecida que acabam por ser interpretadas como ações de comprometimento. Guilhermina Prata, a vice-presidente do Tribunal Constitucional, recusou jubilar no passado dia 8 de maio, alegando sair apenas depois das eleições devido à suposta experiência que tem na matéria. A bancada parlamentar do MPLA, que indicou na sessão, se importou que ela estendesse seu mandato. A Prata assinou dois acordos, 768 barra 2022 e 769 barra 2022, que em condições normais seriam passíveis de impugnação ou invalidados, como atesta ao correio angulense. Nos termos da lei, são nulos todos os atos praticados por um juiz jubilado. Dos dois polêmicos, acordam que validaram as eleições de 24 de agosto apenas a juíza Josefa Weber, que vetou ou votou vencido por não lhe terem colocado à disposição as atas síntese para poderem fazer comparações. Uma outra juíza, Maria da Conceição de Almeida Sango, não compareceu, invocando incomodada por motivos de saúde. Simão Vitor, descrito como um dos poucos juízes de carreira do Tribunal Constitucional, aceitou assinar os dois acordos, mesmo sem ter tido acesso às atas, gerando reparos de que alguma coisa terá acontecido para se deixar comprometer-se. Fonte ClubeKappa.net E face a isso, o Clube Kappa também traz aqui outra notícia dizendo que Guilhermina Prata conspurca acordos do Tribunal Constitucional. Se não tomasse a diligência como perda de tempo, quer casa C e Quanto a Unita podiam impregunar os acordos através dos quais o Tribunal Constitucional negou o provimento aos respectivos recursos do contencioso eleitoral. Fonte Correio Angulense, não é, família? É basicamente isso. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Eu quero seguir. Na quarta-feira, 7 de setembro, o Tribunal Constitucional negou o provimento ao recurso apresentado pela coligação Casac.e. relativo aos resultados finais das eleições e manteve que a votação na coligação foi insuficiente para eleger um deputado. Na quinta-feira, 08, o mesmo Tribunal agiu do mesmo modo, negando, igualmente, provimento ao recurso interposto pela UNITA, com a alegação, principal, de, que as provas apresentadas não permitem pôr em causa os resultados globais das eleições, anunciadas pela Comissão Nacional Eleitoral. Os dois acórdãos, 768-2022 e 769-2022, foram consporcados pela assinatura da juíza conselheira Guilhermina Prata. Indicada pela Assembleia Nacional, a antiga deputada pelo MPLA deveria arrumar as mochilas em maio deste ano, altura em que atingiu 70 anos, e dada, limita para os juízes de todas as jurisdições. Tendo, aparentemente, se esquecido do seu 70º aniversário, a partir do qual deveria ir para casa descansar, a jubilação de Guilhermina Prata deveria ser suscitada pela Assembleia Nacional ou pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. Estranhamente, nenhuma das duas entidades se pronunciou a respeito. Efetivamente jubilada desde, maio, a assinatura de Guilhermina Prata nos acordam os com que o Tribunal Constitucional negou previmento às reclamações da Casa C.E. e da Unita tornam-nos passíveis de impugnação. Nos termos da lei são nuros todos os atos praticados por um juiz jubilado. A doutora Guilhermina Prata já não deveria estar no Tribunal Constitucional. Estou convencido que a Unita e a Casa não impugnaram os acordos por distração ou porque entenderam que seria perda de tempo, já que o Tribunal Constitucional continua dominado por militantes do MPLA, segundo resumiu ao Correio Angulense fonte conhecedora do assunto. Em maio passado, o jornal eletrónico Kwanza revelou que Guilhermina Prata tenciona deixar o TC apenas em dezembro. O jornal não explicou as razões porque Guilhermina Prata pretenderia esticar o mandato até o final do ano. Nascida em 1952, Guilhermina Contreiras da Costa Prata completou exatos 70 anos no dia 8 de maio deste ano. Vice-presidente do Tribunal Constitucional, Guilhermina Prata faz parte de um quinteto do que se pode considerar como tropa de choque do MPLA naquela corte judicial. Capitaneado pelo presidente do TC, Lóinda Cardoso, os restantes membros do grupo são Júlia Ferreira, Vitória da Silva exata e Carlos Alberto Buriti da Silva. Invariavelmente alinhada às posições do MPLA, a juíza conselheira Maria de Fátima da Silva declarou-se impedida nas duas ações impetradas pela Casa C.E. e unita porque o seu marido, Manuel da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral, é parte interessada. Sem maioria qualificada na Assembleia Nacional, o MPLA terá agora negociar com a Unita o substituto de Guilhermina Prata no Tribunal Constitucional. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem porque se tem uma notícia, você não sabe, é de saber, para de nós, então, é notícia. A nossa campanha para aprender a familiar de Santos, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, esqueça de que é muito importante, é tão bonito, é tão bonito depois do vídeo, e mesmo a TV, a TV chega até você, a TV aqui no Baixão, o Samariga.